Depois da tormenta, o Haiti debate-se agora com a doença. O sol já está de volta, é verdade, mas a passagem do furacão Mátio pelo país na última semana deixou um enorme rastro de destruição. Além dos cerca de 900 mortos devido à intempérie, 336 já confirmados de forma oficial pela Proteção Civil Haitiana. Agora, na ressaca da passagem do furacão, somam-se pelo menos mais de 13. Vítimas de cólera anunciaram fontes oficiais citadas pela Reuters. Num pequeno e informal balanço, o deputado haitiano Bernotti Jean Gerrier sublinha as muitas pessoas que morreram por causa do furacão. E adianta os 438 mortos registrados na respectiva região, o distrito Moron, na península Tiguron, a zona mais afetada. Agora temos 25 pessoas a sofrer com cólera. Há muitos feridos. A situação é grave. É uma catástrofe. Com o abastecimento de água potável afetado e muitos esgotos destruídos, toda a ajuda enviada para o Haiti é pouca num país no linear da pobreza e que ainda recuperava do terremoto sofrido há seis anos em que morreram mais de 100 mil pessoas. Agora, o furacão voltou a deixar milhares de pessoas sem condições sanitárias. Por isso, depois do máteo, é caso para dizer o novo inimigo do Haiti é a cólera, doença já diagnosticada este ano em 27 mil pacientes, que já provocou mais de 240 mortos no país e que deverá agravar ainda mais as fatalidades relacionadas com a intempérie da última semana. James Lane, de Belo Horizonte, para o JS, em um minuto.